E aí galerima alta, tem sem corte hoje do quebra-corpo, prazinha irada, tem umas ondas, tem uma tempestade ali rolando E sem corte, fecha nova e ondinha nova aqui pra gente O que esperar, a hora é certa pra entrar Olha, caralho Olha agora O que vocês estão? Estão limpos? Eita, pegou o parafino aqui, peraí Eita, pegou o parafino Edito, pegou o parafino Eita, pegou o parafino Olá! Bom dia! Desci aqui pra ver se pego onde Mas a galera deu pra ver aí que Esperei a série passar e foi basicamente Olha essa daqui, maranhinha Então não foi ruim Vamos lá, vamos lá Oh, tem que ir embora, é? Ou é? Sim Olha lá E aí Bem fácil de entrar, esse mais só mesmo se ligar da série Quando não vem série é, sei lá, 20 segundos para entrar Isso, aqui é a praia, tem que ser do bodyboard, todo mundo está aqui, tem galera um craude ali Está pegando o bodyboard Oi Olha os correntes Uhuuu Vou levar mais para cá, ver se eles estão limpos Espera aí Por aqui A onda bate ali um pouquinho na pedra e vem e faz um semi-triângulo Ó Vem vindo do meio de lado Você não bateu muito na portada, mas olha quem está passando Aqui ó Está divertido? Eh? Está divertido? Sim Eu faço roma um pouco, eh? Oh vale Olha Olha Uhuuu Pega um pedra por pão Olha aqui Olha as pedras aqui, só tem que ter cuidado Estão sem capacete Acho que é por aqui Olha aí Olha aí É uma amarela aí, né? Um buraco gigante Olha isso aqui, pessoal Uau Olha isso aqui Olha só Olha só E você? Olha só E você? Olha só Bem Bem, posso gravar? Sim Sim, bem Perfeito Esse é Eu gravarei um buraco para cima Ok Então 5 mais de... Ok, ok Bom, está melhor E a amare Bem, mas não vou competir mais Não 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 Vou parar um pouco aí Por um momento, sim Olha isso E aí A desfrutar agora A desfrutar agora? Sim Sempre A ver Eu te valoras como é ou o que? Pois é, aí, aí É como o Oreo, não? Sim, bom Oh, espera Vamos! E aí Izabela, dizia que viaja no outro lugar Para darte dinheiro, a ver se me conseguiria da vale para escapar Ah, bueno Ah, eu ouço em português, seguro que há O último que eu recebi era na cima de Londinas Estou gravando, hein? Não, não, só para que seja E só querem pequenos Ok, ok Estas palestras são maravilhosas Para mim e meus pés Se põe... É como... O pé? Há pessoas que gostam e eu não consigo O que eu sou Isabela? Não, me maltrata muito o pé Me dói muito Mas quem gosta Olha! Estas me fazem daño A cada momento se me abrem os caracolinhos Porque está com os escarpines Mas é o que é? Está bonita a bolita hoje, hein? Aqui... Estava rompendo a direita O que é? Não, não, não é? Está bom E esta roca aqui não passa nada? Porque há uma roca aqui e a pedra? Ok Ok Então não passa nada? Ok Porque... Aqui se vê esta roca aí de... Bueno, a roca está aqui, deve Eu como não conheço Ok 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 Só não há restos Ok 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 Vamos lá, vamos lá. Tá? Me pegou! Espirou de jeito! Oh! Aquilinha Legal Deixa eu gravar uma dele aqui De baixo pra vocês verem Eu acho que é praia Olha essa agora ali Eu acho que ainda é mais aqui Onde eu to Ela tem mais possibilidade de abrir Olha ele Ih! Essa dele ficou Teve tipo um lábio na frente Na onda, né? Então ele não conseguiu passar Na minha aconteceu igual Então pode ser que Como ele tava falando Que a mar é mais vazia Olha essa Linda Era mais aqui Agora como tá um pouquinho mais dele Pode ser que seja mais onde eu to aqui Minha teoria Pode ser que não seja Pode ser que não seja Vou experimentar aqui Aqui vem um... A série grande É um... Eu... Dois tipos de ônibus eu curto muito Eu não sei vocês Deixa que eu quero saber É... Uma é onda triângulo E outra é quebra-coco Essa aqui é um quebra-coco Veio triângulo lá Tá vendo que a onda passando? Ela bate aqui nessa pedra e vem meio... Passando aqui Olha o teste É... Ah, olha o teste Eu... Woohoo! 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 Oh! Go, go, go! Yeah, go, go, go! Oh, that's right. Yes, it's... Não está enchendo a Bela Conte E o X é muito pegadioso Quando eu entrei pegou aqui um pouquinho na câmera Acho que ele ficou um pouco embaçado A gente vai com água E agora ficou fujão Acho que é mesmo aqui galera Vou botar a referência ali Aqueles dois apartamentos Brancos ali E vou ficar aqui e esperar a bomba E aí Olha, a Praia tem Salva-vidas também Que legal mas linda A praiazinha Quem não sabe eu estou nas Canarias Gravando esse vídeo Pra vocês Quem não é inscrito se inscreve aí Que eu vou ficar amarradona A galera que não se inscreve fica contente É que eu estou aqui cheia da vontade de botar pra dentro Eu estou aqui cheia da vontade de botar pra dentro Uma bombinha Olha 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 Você vê que ela bate ali Não sei se está vendo pra câmera Ela vai passando assim ó Está subindo Não tem que passar Mas vai todo um chãozinho de lado Vai pegar a marolinha ó Às vezes a marolinha nesse vídeo assim É melhor que as que as maiores Mas eu como eu estou pré emoção Eu estou querendo nas maiores Só mostrar pra dentro Vamos ver Ela esparelou Na hora que eu fui botar pra dentro Ela não fez o buraquinho Olha Olha A barra Descida Uhul 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 A hora Um 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 É 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 Vamos ver É É Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok. É a esperança aqui, hein? Vê que sai que não? O que foi, galera? Oi! Opa! Vamos lá... Opa! É a raiva! E agora vem um bom set, não? Sim, sim. Ah, não é sério, sim. Essa onda, antes, desde aí, eu estava no estúdio. Antes era melhor, há anos. O que colocaram uma tuberia no fundo. Ah, então você mudou a... mudou a terra. Ok, ok. Mas antes era um olão bom. Eu me diverti um monte de aqui. É super legal. Sim. A menos se tirou quando estava bom agora. Esse era bom. No ano 96. Ok. Mas essa tem boa pintura. Assim que... Olha, há anos. Desde aí? Chegamos no estúdio. Wow. Desde aí. Ok. Uff. Estou gravando, hein? Estou gravando, hein? Estou gravando, só para que você faça. Está vivendo aqui agora? Sim, estou passando um tempo aqui. Vamos. É que estou indo aqui em Portugal. Vou e vim. Uff. Estou gravando aqui. Entrando aqui, está... Você ficará. Estou gravando? Agora está. É igual a presa da Bahia. Estamos gravando aqui. Estou ficando. Estou gravando aqui? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Vamos lá Estou aqui com meus amigos canários Tem galera gente boa Pegou uma bombinha Vem agora uma série, a melhor série que vem até agora Essa é a última O cara pegou um animal ali Não sei se dá para vocês perceberem O quebra-coco legal A GoPro, a câmera Qualquer câmera dessa de ação que é olho de peixe Ela Contorce um pouquinho A realidade Olha E aí E aí Tchau 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 O que é isso? Vamos lá! O que é que eu estou indo? Wow! Ponto! Wow! Descubra o que é isso Descubra o que é isso Descubra o que é isso Na hora que eu caí eu bati as costas na areia Mas foi de boa porque eu tava Um toquezinho Mas na onda Um pau hein Bati a desinha na areia Mas parte Mas vem aqui na casa Não tava lascado Ó É uma bomba É uma bomba É uma bomba No caso Fica que chega Uhul Pai Filipe Ficar Ficar Onde Ficar Teus Não consigo, não consigo, vamos a cá Na esquerda, baixei a última, e fiz um eco Aqui está em Chile Bem, tem aviões, mas é legal Mas a recomposição é assim Mas Chile é sempre legal Olha O buraquinho, eu gosto muito Muito bom Muito bom Vou pegar a saideira pra me despedir de vocês, galera. Eu vou vir surfar agora, sem câmera. Pegou o voozinho. Vou ter um buraquinho alto. Vocês vão sair e curtir aí comigo. Não é demais. Não é demais. Vou ter um buraquinho alto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Tchau galera, tamo junto Dá uma surfada agora